O que é isso? O que é isso? Ok, então aqui estamos dentro do Essential Elements DJ Studio O que é isso? Então, eu vou te mostrar agora, aqui é a nossa bagagem, se você tem um estresse, e você precisa de um estresse, e aqui é o nosso stuff, ok, o que temos aqui, temos um pouco de 1200, temos o DJ Tech TRX Thud Rumble Mixer, um grande um mixer, o Novation Launchpad, temos o PLX 1000 e o S9 Mixer de Pioneer, temos o Vestax 05, temos um outro couple de 1200s e o Rain TTM 57, como você pode ver, estamos muito bem equipados, e também temos os dois, todos os dois, todos todos os dois, um dois, 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 três, 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 três,иров laminarovers, entre 2, dwa, dois, três, três, dez. Um 하면서 George, elenowaça, ele sutable, ele Green oyun. E também quero dizer um grande obrigado a Ortafon que nos ajudou a nos apoiar agora. E também um grande shoutout Belair que ficou envolvendo com os outros. E também para os nossos clientes, fãs, usuários, fãs, o que você quer dizer, temos um Weibo, o que é o Weibo? Múyue, o que é o Weibo? Múyue, o que é o que é? Múyue, o que é o que é? Ok, eu entendi que é o que é? Ok, ok, então, é o que é o que é o que é? Que é o site,OUGH, ok? Ok, então, é, o que é? Não se esqueça do nosso Instagram, é ee, 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 mast, youtube, ee, ee, mast, cae, ee, mast, cae, ee, mast, cae, cae, caer. E filhos, o que, cae? Ok, pai, tchau, tchau. Vamos lá. . Abertura Abertura